Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Destacar-se como um líder não é um processo repetindo. Muitas vezes um líder bate em várias portas e recorre a muitas tentativas. Mas não desiste. O Líder Piauí de hoje persistiu em seus sonhos e hoje é um grande comunicador em nosso estado. Eu falo de Luiz Fortes. Nascido em Parnaíba no dia 6 de maio de 1977, Luiz Fortes iniciou no rádio em 98 na extinta rádio Atlântica FM. E trabalhou nas rádios Igarassu AM e Educadora AM. Sua paixão pelo rádio iniciou aos 6 anos de idade, quando entrou em um estúdio pela primeira vez. Formado em jornalismo, sempre gostou de fazer o estilo popular, o povão. Resolveu tentar a vida na cidade de Teresina, saindo de Parnaíba no ano de 2003 com o sonho de trabalhar no rádio e na televisão na capital. A primeira emissora de TV em que trabalhou foi a Antena 10, apresentando ao lado de Pedro Alcântara o programa Piauí Alerta. Dois anos depois, estreou o programa Piauí no ar. Atualmente é âncora do Balanço Geral Manhã. E é com Luiz Fortes que eu converso agora. Bom dia, Luiz. Bom dia. Prazer em estar aqui no seu programa. Primeiro agradecer aqui. Aproveitar um pouquinho da tua audiência, que eu sei que é muito. Final de contas, o nosso telespectador aí talvez esteja acostumado a te ver aí pelas manhãs da TV Antena 10. Todo dia nesse programa, todos os dias, acordando 4 da manhã pra estar aqui na TV mostrando a realidade do povo, a realidade das ruas, todos os dias no Balanço Geral. Nós conversávamos sobre o teu estilo, povão. Eu vou querer saber um pouquinho sobre onde você adquiriu essa vontade de se comunicar com o povo. Mas eu quero antes, Luiz, buscar um pouco, conhecer a tua história. Lá na infância, lá em Parnaíba. Como é que foi tua infância lá em uma cidade como o litoral piauiense? Pra mim é uma cidade que eu tenho assim, que mora no meu coração até hoje. Eu amo Parnaíba e a minha infância foi uma infância como muita gente gostaria de ter, hoje não tem. Uma infância na rua, brincando. Eu lembro que eu saía de casa, a gente morava num conjunto habitacional e eu conhecia absolutamente todas as casas de cima. Como assim? De cima do muro, de cima de pé de manga. Caminhando em cima dos muros. Muro, porque antigamente não tinha cerca elétrica, antigamente não tinha aquele prego no muro. Então eu rodava o conjunto habitacional todinho por cima do muro. Eu era um menino muito danado, muito danado. Eu nunca fui muito fã de sentar na cadeira e estudar. Eu estudava o básico, mas gostava mesmo era de brincar. Saía de banho de casa, minha mãe ficava doida procurando, só escutava. Era o grito à noite, porque o meu nome, até o nome grande, vamos contar lá. Luiz Carlos Fortes Souza Pires Júnior. Eu na família sou conhecido como Júnior. E minha mãe gritava Júnior, aí eu aparecia já com todo sujo, de terra, sujo de lama. Bem característico do menino danado. Eu tive uma infância pobre, mas a gente tinha o suficiente. O suficiente para sobreviver. Não sei nem se a gente pode chamar de suficiente. Tinha aquela carne no final de semana e às vezes uma vez, duas vezes por semana. E eu costumo sempre brincar e, como você disse no início do programa, não desistir dos seus sonhos. Porque eu, quando era criança, a gente tinha muito aquela coisa de ter vontade de ter e comer uma coisa que não podia. Meu pai não tinha dinheiro para... nós éramos cinco filhos. E meu pai não tinha dinheiro para comprar um lanche diferente, um biscoito recheado. Coisa que eu achava mais massa no mundo era um biscoito recheado. Eu disse, meu Deus, biscoito recheado. Quando algum colega chegava, que tinha um ou outro que tinha um dinheiro, uma condição a mais. Quando chegava com biscoito recheado, eu dizia assim, meu Deus, biscoito recheado. Coca-Cola? Meu Deus, era uma maravilha. A minha mãe, as minhas irmãs, eu sou o mais novo de cinco irmãos. São quatro mulheres e só eu de homem. Você é de homem. E a minha mãe, as minhas irmãs, as quatro saíam para o carnaval. Eu era muito novo, a diferença da minha última irmã. Para mim, são oito anos. E aí elas saíam para o carnaval e eu ficava, eu e minha mãe. Minha mãe dizia assim, meu filho, agora é a hora da gente tomar Coca-Cola. Aí ela ia na quitanda, comprava uma Coca-Cola. Suas irmãs sabem disso? Agora estão sabendo, agora vão saber. Agora vão saber disso. Elas saíam, comprava uma Coca-Cola para mim, uma Coca de um litro. Eu achava o máximo ver aquela Coca em cima da mesa. Incrível que naquela época, uma Coca de um litro dava para todo mundo, praticamente. Para todo mundo, mas era eu e ela aproveitando o carnaval. Era um carnaval diferente, uma infância que eu tenho muita saudade desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que fica o ensinamento, fica a lição de tudo que a gente viu e de tudo que a gente viveu. De procurar hoje realizar os sonhos focados no que eu fui no passado. E você adquiriu essa vontade de realizar sonhos com quem? Era um amigo da minha família, da minha mãe e do meu pai, que infelizmente faleceu. Faleceu muito novo. Jaime Lins, é um locutor de rádio conhecidíssimo em Parnaíba. E eu era muito amigo do filho dele. Era um dos da mesma idade, o Herbert, que a gente chamava de Betinho. Então eu era amigo do Betinho. E a gente nessa amizade, ele era radialista, muito conhecido da Rádio Educadora, uma das maiores rádios da época, uma rádio AM. E ele me chamava, ele chegava para a minha mãe e disse, Dona Andal, eu posso levar o Júnior lá para o meu emprego hoje à noite? Que era sábado à noite e a gente ia para o programa dele. Aí é eu e o Betinho. A primeira vez que eu entrei no estúdio de rádio, aos seis anos de idade, com ele. Seis anos de idade. E eu fiquei assim abismado. Eu sentei na cadeira e ele fazendo a almoção. E eu assim olhando, eu disse, que mágico. Aí ele começou a levar a gente todo sábado. Então tinha aquela tradição. Já me arrumava, botava aquela calça jeans, a camisa, a melhor que tinha. Já era um programa de sábado à noite. Já era um programa de sábado à noite. E ele levava a gente para esse estúdio. E um certo dia, eu lembro que o... Eu nunca esqueci disso, isso ficou marcado. O operador de áudio da rádio. Antigamente tinha muito, hoje tem muito reduzido. Pouca gente trabalha com operador. O próprio locutor já faz a operação. O próprio locutor já faz tudo. E ele começou a operar e o Jaime Lins, o locutor, saiu. Aí ele disse assim, fala aí, tu tá no ar. Só que ele botou só no retorno interno. E eu achava que eu tava realmente falando pra todo mundo. Aí eu mandei um abraço pros amigos do colégio, lá de um conjunto onde eu trabalhava. E animado e feliz. Eu disse, eu tô falando no rádio. Pronto. Aquilo foi o pontapé inicial. Ele sem saber, o operador sem saber, o Jaime Lins sem saber... Ele programou pra buscar isso na sua vida. Exatamente. Programando pra buscar isso. Eu tô até hoje. A partir desse momento, então, você começou a construir essa possibilidade. Eu tinha um toca-fita que eu gravava, eu fazendo a locução criança. Eu fazendo a locução e eu pegava um toca-fita aqui e um outro toca-fita com a música. Aí eu botava a música de fundo, já entendia mais ou menos como é que funcionava. Aí eu botava a música de fundo e eu falando. A música de fundo vinha por um toca-fita e o outro toca-fita era gravando a voz. Aí eu ficava brincando de rádio. Aí eu fui crescendo, brincando de rádio, crescendo... As rádios surgiram em Parnaíba e eu bati nas portas da rádio. Uma só, só existia uma na época. E eu sempre recebi não. Sempre recebi não. Você com quantos anos isso? Isso com 16 anos. Ou seja, já uma capacidade de lidar com o não? Não, não. Eu não abaixava a cabeça. Eu continuava na caminhada. Mas você tem uma ideia? Em Teresina, eu recebi não de todas as rádios que eu fui atrás. Todas. Não teve uma rádio que me desse um sim, me desse uma oportunidade. Quando você recebia esses não, o que que te vinha de sensação, de pensamento? O que que passava pela tua cabeça? Eu sou capaz. Sempre eu via dessa forma? Eu sou capaz. Eu nunca desanimei. É a possibilidade de você ressignificar o não em algo que provavelmente está aí buscando o sim. Você sempre fez isso desde criança? Desde criança. Eu nunca me desanimei com o não. Eu, quando cheguei em Teresina, o que que aconteceu? A minha vinda pra Teresina foi que minha esposa veio morar aqui. Atual esposa, na época, namorada. Ela veio morar aqui. Eu disse, meu Deus do céu, a mulher vai ficar lá e eu aqui. Comecei logo aquela coceira assim na testa, aquele negócio. Eu digo, será que vai acontecer alguma coisa? Quem conhece o Luiz sabe que ele está falando sério, né? Brincando, mas ele está falando sério. Mas o que será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu vou me programar pra ir embora. Eu trabalhava na rádio Atlântica FM, eu tinha participado, passado pouco tempo na rádio Garaçu, que era AM, depois em outra rádio AM, trabalhando na FM, nessas duas. Mas primeiro fiquei em uma AM, depois passei pra outra. E um certo dia eu pedi meu chefe lá. Hoje ele vai saber dessa história, ele não sabia. Pedi meu chefe férias. Aí fui em todos os patrocinadores. Porque a gente sempre recebe, pra o pessoal de casa que não sabe como é que funciona, a gente recebe cota. O que é a cota? É aquela participação do patrocinador pra complementar o seu salário. A tua remuneração. A remuneração. Não é só o salário, você recebe a remuneração. Sim. E eu bati na porta de todos, dizendo, ó, hoje é o último dinheiro que eu vou receber seu, eu tô indo embora pra Terezinha. Caramba, mas como é que você vai e tal? E a gente, eu trabalhava, na época em Parnaipa, só existiam duas rádios. Era três rádios, aliás. Um, duas comunitárias e uma convencional. E eu trabalhava em uma dessas comunitárias. Então o sucesso era estourado. Era um programa bem popular, um programa do povo, um programa que tocava forró. Os patrocinadores, rapaz, não vai embora, eu disse, não, eu vou. Aí eu fui pro dono da rádio pedindo férias. Eu tô precisando tirar férias, só que eu já sabia que eu vinha embora. Eu já tinha pedido tudo. Eu disse pra ele, porque eu pensei da seguinte maneira, vai que não dá certo lá, eu vou voltar pra cá. Ah, eu vou, eu tenho essa oportunidade de voltar. Você tá vendo que o Luiz sempre foi um estrategista, né? Estrategista, eu tinha que pensar nisso, eu tinha que pensar no meu futuro, né? Isso é pensar estrategicamente. E vir embora pra Terezinha. É isso mesmo. Luiz, nós temos um quadro dentro do programa Líder Piauí, chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação. Onde você tem a possibilidade de enxergar algumas áreas da tua vida e se dar nota. Pra que você possa fazer uma reflexão sobre como cada uma dessas áreas estão sendo geridas por você. Nós vamos a um pequeno intervalo. Durante o intervalo eu vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida. Certo. Pra gente voltar então com o resultado. Convidado. Certo? Nós vamos então a um intervalo e daqui a pouco eu volto aqui com o Luiz Fortes na Roda da Vida. Música Música